Foram quatro dias enfrentando trilhas e paisagens que só o Piauí e o Ceará oferecem. A parceria entre Piauí e Ceará, que já dura 34 edições, esse ano contou com novidades no quadro de campeões do Rally. Uma dessas surpresas foi o vencedor da categoria Master na prova de motos. O capixaba Jomar Greco, tricampeão brasileiro de hendeiro regularidade, que manteve os bons tempos desde o primeiro dia. Sem palavras para descrever esse momento, eu venho buscando esse título há 15 anos. Eu venho em busca desse título, é o único que faltava na minha galeria. Eu não tenho o título do Será Piauí ou o Ceará. Conquistei hoje com muita garra, com muita força. E agradeço a todos que torceram, que se dedicaram e que me apoiaram durante esse evento. E parabenizar a organização por esse evento e que 2022 seja bom, tanto quanto esse. É uma emoção muito grande, porque o ano passado eu vim pela primeira vez, fui campeão da Novato e esse ano eu vim disputando a categoria Júnior. E o primeiro dia eu fui mal e os outros três dias eu consegui ganhar. E foi uma grande emoção. Trilha é uma disputa muito grande, mas é isso aí, é o pior será. Se por um lado alguns pilotos conseguiram o título no pior será pela primeira vez, outros colecionam vitórias ano após ano, sempre se adaptando às novas trilhas do rali, como é o caso de Sandro Hoffman, 13 vezes campeão do pior será. É muito gratificante isso aqui, 13 títulos e 20 participações, então a cotação está em alta. 2022 estaremos de volta. Nas bikes, uma dupla dominou suas categorias do começo ao fim. Danley Cavalcante fez o melhor nas quatro etapas da categoria Elite Masculina. E Karen Olimpio, na categoria Elite Feminina, conquistou o bicampeonato. Estou muito feliz com o resultado, a prova muito dura, quatro dias que nos desafiaram muito. Mas consegui me destacar entre os demais atletas e sair com o resultado melhor, de acordo com os demais atletas. Segunda vez levando o título, estou muito feliz pelos quatro dias sofridos aqui no sertão, espero estar presente aqui no próximo ano. Parabéns a todos os organizadores e obrigado a minha equipe pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Para o Piauí, o destaque fica com o Lindor Ferreira, ciclista experiente da cidade de Autos, que manteve a liderança em três das quatro etapas. É mais uma vitória para casa, certo? É o nono ano que eu participo, já tenho nove troféu desse em casa.